DJ do Zinho, solta a pontaria, porra Especialmente pra todas as meninas, WM que vai mandando pra tua Especialmente pra todas as meninas, WM que vai mandando pra tua Paralisa, deslize no chão Bate, 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 bumbum Vou meter na porrada, hein? Bate, bate, bumbum Vou meter na porrada, hein? Bate, bate, bumbum Vou meter na porrada, hein? Bate, bumbum Bate, bate, bumbum DJ do Zinho, solta a pontaria, porra Especialmente pra todas as meninas, WM que vai mandando pra tua Especialmente pra todas as meninas, WM que vai mandando pra tua Paralisa, deslize no chão Bate, 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 bumbum Vou meter na porrada, hein? Bate, bumbum Bate, bate, bumbum Vou meter na porrada, hein? Bate, bumbum Bate, bate, bumbum Vou meter na porrada, hein? Bate, bumbum Bate, bate o bumbum Pra mim você é o mais pica danado